Os tubos em poliuretano são ideais para uso em sistemas pneumáticos e hidráulicos de baixa pressão. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma novidade, que são os nossos tubos duplos. São ideais para aplicação em conexões instantâneas plásticas ou metálicas. Auxiliam na identificação da linha de trabalho e linha de retorno de um circuito pneumático simples ou complexo. Além de facilitar a montagem, proporciona melhor organização dos condutores e ligações de circuitos de montagem, facilitando eventuais manutenções. Os dois tubos são fundidos em pares e para encaixe da conexão, a tubulação emparelhada é separada conforme necessário em ambas as extremidades. Na Workshot você encontra uma linha completa de elementos para automação pneumática. Fale com a nossa central de vendas. A nossa equipe comercial especializada vai te ajudar na escolha da solução ideal para a sua aplicação.